E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre venda casada Então pra ouvir um pouquinho sobre isso Vê a nossa vinheta, já deixa o like aí no vídeo Já curte o nosso vídeo, se você não for inscrito no canal se inscreve E depois se você gostar desse vídeo Compartilha e manda pra alguém que caiu nessa, tá bom? Então, vê a vinheta que eu já volto Pois bem pessoal, venda casada O que vem a ser venda casada? Eu fiz um vídeo curtinho pro Direito em Palavra Simples Mas eu vou me estender um pouquinho nesse, tá? Então a venda casada, vou dar um exemplo que fica mais fácil de você entender Você vai comprar um televisor, que ele tá em promoção numa loja E o vendedor vira pra você e fala Ó, esse televisor tá aqui nesse preço Mas esse preço é só se você adquirir junto Essa garantia estendida aqui Ou esse seguro de proteção Isso é uma venda casada Por quê? Porque ele tá vinculando aquele desconto A você adquirir um outro produto Ou seja, tá casando um com o outro É proibido pelo Código de Defesa do Consumidor Daí tem vários tipos aqui Mas eu vou falar de sete tipos de venda casada Que você pode denunciar E que você não caia nessa, tá? Por exemplo, consumação mínima Em casa De entretenimento Balada, essas coisas Essas coisas de Ah, você tem que consumir o mínimo de X Ah, o valor da entrada é 40 Mais a consumação mínima de 40 Venda casada Não pode, tá? É Combos Com serviços de internet TV e telefone Que não são oferecidos de maneira isolada Olha, o telefone Se você quiser adquirir só o telefone É 100 reais Mas se você adquirir ele junto com a TV Daí ele fica por 20 Você é venda casada, tá? Aqueles brinquedos com lanche de fast food Sabe, ó Pra você adquirir esse brinquedinho aqui Você tem que comprar o lanche Isso é venda casada Mas daí o que eles fazem pra burlar isso? Olha, o lanche já vem com o brinquedo Mas o preço do lanche, se você for ver É o brinquedo mais o lanche Tá? Mas é uma venda casada Financiamento de imóvel condicionado ao seguro Igual no exemplo da televisão Olha, você vai comprar esse imóvel aqui Mas você vai ter que adquirir esse seguro A mesma coisa carro Você vai adquirir esse carro aqui Mas você vai ter que adquirir o seguro nosso Isso é uma venda casada Então se você entrar com uma ação Pra receber o valor do seguro de volta Na maioria das vezes consegue Tá bom? Ó, consumação Exclusivamente de produtos vendidos Na entrada de salas de cinema Venda casada Concessão de cartão de crédito Associado a seguros Ou títulos de capitalização Ó, pra adquirir nosso cartão Você tem que comprar esse título de capitalização Venda casada Não pode Tá? Então você pode fazer essas denúncias Tanto pro Procon E se você caiu em uma dessas E teve prejuízo Você pode pedir o seu dinheiro de volta Através de um advogado Então, basicamente É isso Não caia nessa Fique esperto Nós temos o código de defesa do consumidor Que protege esse tipo de coisa Tá bom? Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho